O nosso olhar, além de expressar vários sentimentos, é uma das características mais marcantes do semblante. Com o passar do tempo e fatores externos como a exposição solar excessiva, a pele palpebral envelhece e perde sua elasticidade, tornando-se flácida com rugas e bolsas de gordura. A cirurgia das pálpebras, também conhecida como blefaroplastia, tornou possível a revitalização do olhar com resultados notáveis e naturais. Além da questão estética, a queda das pálpebras pode interferir no campo visual. A blefaroplastia é indicada para corrigir a flacidez das pálpebras, superiores e inferiores, removendo o excesso de pele e as bolsas de gordura. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem à cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com o seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. Confie no seu médico. Ele tomará todos os cuidados necessários. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. As pálpebras são formadas por uma fina camada de pele e pelo músculo orbicular dos olhos. Internamente, estão localizadas as bolsas de gordura, que se projetam e ficam aparentes com a idade. A blefaroplastia trata as bolsas de gordura, retirando o excesso dos tecidos flácidos. Nas pálpebras superiores, a cicatriz fica escondida nas dobras palpebrais. Já nas pálpebras inferiores, a cicatriz fica disfarçada junto aos cílios. Nos casos em que não há flacidez, somente bolsas de gordura, não há cicatriz externa. Inicialmente, as cicatrizes ficam levemente avermelhadas e com o passar do tempo vão tornando-se imperceptíveis. Os primeiros resultados da cirurgia aparecem em algumas semanas, à medida em que o inchaço e as manchas roxas vão desaparecendo. Nos primeiros dias, é recomendado o repouso da vista sem forçá-la, com leitura ou TV. Compressas geladas sobre a região dos olhos são indicadas para a redução do inchaço inicial. O uso de óculos de sol é importante para proteger a região operada dos raios solares. O uso de colírios pode ser prescrito para maior conforto do paciente. E para você, uma boa cirurgia!